Na manhã desta sexta-feira, a doutora Elaine Lobo, promotora da 2ª Vara de Justiça da cidade de Cianorte, reuniu a imprensa falada e escrita para falar da grande preocupação da promotoria com as casas noturnas existentes em Cianorte. Lá durante a entrevista, a promotora ressaltou a fiscalização já existente da parte da promotoria e fala também a respeito do prazo estipulado para que todas as casas noturnas de Cianorte tenham o seu alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, bem como também pela promotoria. Parte do prazo se venceu essa semana, na quarta-feira, mas a prefeitura ainda deu mais um prazo de 10 dias por entender que eles teriam condições de regularizar. A posição da promotoria, nesse caso, do Ministério Público, é de que as casas de diversão ou de shows deverão se organizar o mais rápido possível, sob pena até de fechamento. Não pode-se funcionar um estabelecimento sem que tenha o alvará regular. A promotora Elaine ressalta que várias casas noturnas em Cianorte não têm o alvará de liberação para o funcionamento. Nós vamos esperar ver qual vai ser a providência da prefeitura para que a promotoria possa tomar a providência. Mas vai ser expedido, repito, uma recomendação administrativa do Ministério Público recomendando. Não se regularizou, tem-se que tomar as providências. Não tem como deixar sem providência. Não podemos deixar só o provisório. Tem que ser definitivo. Por fim, a doutora Elaine ressalta a grande preocupação da prefeitura e espera que todas as casas noturnas se regularizem no prazo estipulado, tanto pela promotoria, bem como pela prefeitura.